Pera, vocês não sabem onde eu corro e nem me apresentei, eu tô no Hortivec, realizei meu sonho e tenho provas. A gente vai gravar pra vocês tudo o que a gente pedir, que vai ser uma coisa fofa. É isso aí. Gente, olha o pãozinho que eu vou querer experimentar. Vou experimentar o pãozito. Segura o pão, vamos cortar. Delícia, tá? Parece o... Nossa, meu Deus. É, detonei o pão. Olha. É o pão australiano. É, entrando. Não entrega. Ai, que eu vou comer uma mão só. Hum, que pão gostoso, que macio. Muito bom. O pão. Vai lá. Hum, hum. E aí? Gostou. Doce. E é macio, né? Gente, chegou o chá. É chá de que mesmo? Não sei. É. Galera, o suco é muito bom. Vou experimentar o também, mas o outro tá apoiado ali. Tá? Só por isso. Vou experimentar pra vocês verem. Não, mas ela sabe que... Nossa, olha só. Ela sabe que o meu chá... É ainda que o banheiro tem 10, 10 minutos. Uma delícia. E é refil, né? Sim. E o pão também é uma delícia. Gente, olha isso. Batata recheada. Com molho que eu não conheço, que eu vou experimentar. E a costela que eu sempre quis experimentar. Agora eu vou experimentar. E a costela que eu não conheço, que eu não conheço, que eu não conheço. E a costela que eu não conheço, que eu não conheço. É. Delicioso. Com molho que vai experimentar. Com molho que vai experimentar. Não, não faz nem força. Não, não. Não. Oi, gente. Vou finalizar o vídeo aqui no estúdio. Tá? Porque o restaurante começou a encher. Então, acabou que eu não consegui finalizar lá. Achei melhor finalizar em casa, tá? É... Vamos pras considerações finais aí. Desse vídeo que eu sonhei tanto em gravar pra vocês. Realmente foi um dos vídeos que eu mais queria gravar aqui no canal. Já faz um bom tempo que eu queria gravar esse vídeo. Nunca tive a oportunidade de gravar. E agora eu tive. E eu tô tão feliz, gente, que eu não sei nem o que falar. Mas, enfim. É isso. O que que eu achei do restaurante? Primeiro eu achei o restaurante lindo, porque já era um restaurante que eu queria ir. Queria muito ir no Outback. Era, assim, um sonho meu ir no Outback. Então, eu acho... Quando você quer muito uma coisa, quando você sonha muito com uma coisa, você vai e você acha tudo lindo. Né? Sim? Então, foi o que aconteceu. Eu achei tudo lindo. O atendimento, eu achei muito bom. Eles sempre estavam ali perguntando se você precisava de alguma coisa. Se você tava conseguindo. Se tava dando certo. Tava tudo bem. Se a comida tava boa. Se a gente tava em serviço. Se não tava faltando nada. Então, eu achei o atendimento incrível. Assim, né? Não é todo lugar, todo estabelecimento que tem esse tipo de atendimento. Então, eu gostei muito do atendimento. Aquele famoso pão que eles dão de, digamos assim, de cortesia. Que eles não cobram esse pão. É simplesmente maravilhoso. E eu amei aquele pão. E eu não sou muito chegada a pão. Então, pra eu dizer que o pão tava bom. Porque realmente tava. Uma coisa que eu não sou muito fã é pão com manteiga. Sabe? Não é uma coisa que eu gosto muito. Mas aquele pão. Eu vou até colocar aqui pra vocês verem de novo. Aquele pão tava uma delícia. Eu amei aquele pão. Agora eu entendo o que tantas pessoas falavam desse pão. Até levavam pra casa o pão e tudo. Porque realmente é muito bom. Aí que a gente olhou o cardápio lá. Não é o cardápio físico, tá? Eles não trabalham com o cardápio físico. É só do outro jeito lá que eu esqueci o nome agora. A gente olhou o cardápio. Tinha bastante coisa gostosa. Bastante variedade. Aí, como vocês viram, a gente pediu a costela. Com acompanhamento. Eu pedi acompanhamento da batata recheada. Porque ontem eu tava com muita vontade de comer batata recheada. E a minha irmã pediu com batata rústica. E o que que eu achei? Eu amei. Não podia ser diferente, tá? Eu realmente amei a carne. Ela desfiava. Ela descolava do osso, assim, com muita facilidade. Muito saboroso. Aquele molho que vai por cima dela é muito gostoso. A batata tava uma delícia. Aquele molho. Eu tô falando, tô só ligando. Aquele molho. Aquele molho? É molho? É. Que eles colocaram na batata. Né? Tinha duas opções. Acho que barbecue, se não me engano. E um outro nome diferente lá, que eu não tava e não sei. Aí eu pedi o diferente, né? Vou experimentar algo novo. Gente, super levinho. Gosto muito bom. Nossa, tava uma delícia. Eu não tenho o que dizer da comida que a gente pediu lá ontem. E é isso. O preço, óbvio, não é um preço muito barato, tá? Porque não é um restaurante barato. A gente sabe disso. Mas, como a gente foi em duas pessoas, a gente dividiu o valor. Então, isso acaba se tornando mais fácil de pagar. Não se torna tão caro e tão pesado, porque você acaba dividindo o valor que a pessoa. Então, assim, se você for no Outback, não seria legal você ir sozinho. A não ser que você tenha uma boa condição. E pra você não vai fazer diferença. Ou então você se preparou pra isso. Então você vai. Seja feliz. A gente não pediu sobremesa dessa vez. Dessa vez. Foi essa vez. A gente tinha uma sugestão da sobremesa do dia. Mas tinha chocolate. E eu não tô podendo comer chocolate. Então a gente acabou que não pediu a sobremesa. Mas tem a sobremesa também, tá? Então é isso. O valor é isso que eu falei. Não é um valor muito barato. Por ser o restaurante que é. Porém, se você for com mais pessoas. E vocês dividirem o valor da comida. Não vai pesar tanto. Vai ser muito mais fácil e mais econômico. Digamos assim. Tá bom? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu quis muito gravar esse vídeo. Então ajuda dando like. Ajuda curtindo o vídeo. Se inscreve no canal. Porque provavelmente eu vou gravar lá de novo. Isso é uma certeza que vocês podem ter. Tá bom? E é isso. Se você gosta desse tipo de conteúdo. Lindo em restaurantes. Hamburgueris. Eu falei pra vocês que querem trazer restaurante. Não falei? Eu falei. Se inscreve aqui no canal. Pra você não perder os vídeos que ainda vão sair. De receitas. Novidades do mercado. Restaurantes. Hamburguerias. E etc. Então se você gosta desse tipo de conteúdo. Esse canal foi feito pra você. É isso gente. E deixa nos comentários. O que vocês querem ver por aqui. O que vocês querem que eu traga. E se você já foi no Outback. Comenta aqui como foi a sua experiência. É isso gente. Eu vou ficando por aqui. E até a próxima. Tchau.